Talvez seja possível que entre cruzamentos dos distintos genes que incorporam para a formação do espino de Jurassic Park 3 poderia ser definido o início da hibridação na saga. Dessa vez, apresentarei informações em volta de especulações e evidências frequentes em relação ao passado do espino, por ser caracterizado uma criatura incansável que pertence à natureza artificial em que logo gerou um ser definitivo dos primórdios do nosso mundo. Ao invés disso, é destacado como um falho da humanidade. Essa história se inicia depois que a InGen fez uma parceria com a Masrani Global Corporation e teve a aprovação do Gene Guard Act, na tradução Lei da Guarda Genética, foi criada após a confirmação da existência dos dinos como medidas preventivas depois do incidente em San Diego. Foi desenvolvido em 1999, em que vários cientistas anônimos da InGen foram enviados ao sítio B para clonar uma variação de dinossauros, secretamente elaborando experiências genéticas na obtenção de um amálgama, isto é, mesclar e gerar uma combinação de genes perfeita entre aspas. E o espino foi um dos poucos dinossauros clonados no laboratório da Embryonics Administration da Ilha Sorna, o anquilosauro, ceratossauro e do coritossauro. E como era sigiloso, sua criação mal foi intencionada para estar na lista da InGen, e obviamente não foi planejado para ser uma atração em Jurassic Park, pois ele era praticamente um objeto de estudo para a perfeição. Então, após ser experimentado por nove meses em 1999, junto com outras espécies modificadas, acabaram sendo liberados no ecossistema devastado pelo furacão Clarissa, e todos os vestígios de sua criação desapareceram, semelhante ao que a Biosyn encobriu sua espionagem em Jurassic Park, em que ninguém soube da verdade desde então. Com todos livres, o maior predador potente e temido da Isla Sorna, no sítio B, com 6 metros de altura, 13 metros de comprimento e pesando 8 toneladas em 2001, ficou com o espino, o novo assustador governador. Como foram criados ilegalmente e sem o consenso dos superiores da InGen ou da Masrani, não sabe é se o espinossauro e os outros ativos foram afetados ou desenvolvidos para incluir a deficiência de lisina, que chegou a atingir os outros dinos. Para quem não sabe, a trilogia deixa bem esclarecido em relação à contingência lisina, que foi uma modificação responsável pelo geneticista Dr. Wu, e nisso impossibilitou na autoprodução da lisina, nesse universo é considerado um aminoácido fundamental para um ser vivo. Então todas as dinos fêmeas, além de não se reproduzirem, também dependiam dos humanos, através da equipe veterinária para doar essas lisina. Na realidade, isso provavelmente seria inútil. Caso fugissem da contenção após um longo período livre, imediatamente os efeitos colaterais afetarão a saúde, pela falta da lisina em seus organismos, e deixaria em coma e, em sequência, morreria. Resumindo, a lisina era um suporte de vida para sobreviverem. E isso era para evitar que os dinos fizessem um impacto sem precedentes ao meio ambiente, já que como o ambiente modela o ser vivo, o ser vivo também tem a capacidade de modelar esse ambiente, por exemplo. Centenas de gados provocam uma compactação do solo, que bloqueia a penetração de água, que evitará a fotossíntese da vegetação alta. O ativo 87 instável, codinome da Manta Corp, se fixou nas redondezas das selvas ao nordeste da ilha e, permanecendo ali, virou o superpredador que dominou a ilha por anos, possivelmente até entre 2014 ou menos, quando foi capturado pela Manta Corp. Misteriosamente, por alguma razão, esse espino exerceu um senso territorialista, sendo que é bem comum o espinossauro sempre apresentar um comportamento voraz, bem familiar entre os dinos na franquia. Teoricamente, foi o fruto dos criadores ao testarem a sua existência, levando-o isso para o lado pessoal. Quando atacado por um humano armado, o espinosauros naturalmente retalia, persegue e finaliza o seu agressor. Porém, o que pode também ter prolongado cada vez mais o seu ódio, principalmente um trauma psicológico, ou ter se sentindo ameaçado por outros fatores estimulantes, aquele corte feito pelo avião é um exemplo. Por causa disso, ele procurou diariamente pelos humanos e dirigiu a sua ferocidade contra eles, a tal ponto de ficar possessivo por um desejo de vingança e, ao mesmo tempo, se sustentando para sobreviver. Afinal, o espinossauro demonstra uma natureza formidável e um grande anseio ao rivalizar em combate com qualquer tiranossauro adulto. Na verdade, na franquia, o espino é um exemplificado como o predador ideal e adaptativo em qualquer mudanças extremas que contribui ainda mais sua facilidade de lidar e compreender o ambiente. Segundo as observações de Eric, ele percebeu que o espinossauro exibe um comportamento audacioso ao se aventurar pelo território dos tiranossauros. E, pelo visto, também leva a crer que essa espírito destemido resultou pela participação de Eric que, ao utilizar a urina do tiranossauro para afastar outras ameaças, o espino não se afastava. Pelo contrário, isso chamava a atenção dele, pois para ele encontrar o território do tiranossauro, ele segue o rastro pelo olfato para encontrá-los. E, por último, existe um segredo reservado exclusivamente no site oficial do DinoTracker, onde revela as antigas tentativas de infiltrações da Biosyn, o Dennis Nedry não é o único mencionado, inclusive o espino que foi designado ao Projeto Regenesis, ou regeneração, em inglês. Cita uma segunda encarnação amálgama na Ilha Sorna, feita em 1999, o que foi se tornando mais desesperador para Biosyn, desde 93, quando perderam a oportunidade de obter os embriões furtados pelo Dennis Nedry. Consequentemente, abandonaram e descartaram mais uma falha humilhante, que mesmo antes do furacão era convincente aceitar que o espino transformou-se em uma anomalia impossível de dar continuidade. Até que em 2016, esse projeto parou nas mãos da MantaCorp, que se esforçou para desenvolver planos tecnológicos nunca sugeridos antes. E todos acabaram em decadência por serem gananciosos. Falando nisso, ou deve ter sido através do espino, ou foi da Indominus Rex que houve a ideia da criação do sino espino. Porque na teoria, ao analisarem que aquele espino possuía resquícios mesclados no DNA, isso provaria que era possível desenvolver uma nova espécie diferente de todos na evolução dos seres vivos. E enquanto a você, é interessante ou não termos relembrado do passado do espino em relação ao homem? Em sua opinião, já é fato ou mentira essas especulações que apresentei? Bom, tudo isso e mais. Você pode comentar suas teorias ou opinião, e caso queira, continue aceitando os nossos pedidos aqui na descrição. Então, muito obrigado pela atenção. E até breve. Fui! Pede licença, pede licença, excelente mordo.